Eu vou perguntar o da Atena, meu amigo da Atena, essa música serve pra homem e mulher, essa música aí é a história da vida da Atena. Olha, é verdade, o Zezé, eu vou tomar uma, né, uma, duas, porque a minha mulher é inimiga do fio, é uma barbaridade que ela bebe, né, vou pensar, vou colocar, vou ver a gasolina que tá mais barata ali, essa gasolina baixou, baixou a gasolina, ontem tava na reserva, hoje não tem mais nada no tanque. Olha, Zezé, essa música, é nova, né, de 2000... É de 2021, às vezes o bico injetou em top, tem que tomar aquele aditivo, né? A gente fala muito, é verdade, tem que ter um aditivo. Aí, baixa o clodovil. Meu amor, não é por aí, né, baixa mesmo, porque eu tava em outro plano espiritual, aí eu desci. Quando você conheceu o Zezé Clodovil? Meu amor, eu conheço o Zezé há muito tempo, amigo de anos, né? A gente se conhece desde a época lá de Goiânia. Se lembra que a gente fazia uma dupla? Em Goiânia. Se fazia a primeira, eu ia atrás de segunda. Esse é o Wellington Muniz, figuraça, meu. Faustão. Grande, Ceará. No show do sua moda, deu um show. Você sabe que eu, Betânia, sou muito grata ao Zezé. O que o Zezé fez para você em especial, Betânia? Eu me emociono demais. O que o Zezé aprontou com você? Eu regravei o maior sucesso dele. O Zezé já aguenta o tom lá na vizinhança, agora aguenta também o Ceará, coitado. Eu tenho um tom e tenho um tonto. É o amor. Essa música eu regravei e foi um sucesso. Pode ser que... Qual é o tom? Tom Jobim, Tom Cavalcantes? Qual é o tom? Olha aqui. Pode fazer coreografia comigo? Pode. Até vou hospitalizar dessa doida aí, mas tudo bem. Já tá bem agora. Eu não vou negar que sou louca por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar... Qual igual? Eu não vou negar... Eu não vou negar sem você, tudo é saudável. Você traz felicidade. Eu não vou negar... No crossfit. Raimundo Fagner, como seria Fagner aqui? Betânia pra Fagner. Meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar... Você é minha doce, amada, minha alegria. E é meu conto de fadas, minha fantasia. A paz que eu preciso pra você viver. Eu sou seu apaixonado, meu amor... Um louco alucinado, meu... E consegue, hein? Um caso complicado de... Oi, Zé, vamos lá. É... É o maior coral do Brasil com o Cezé e o Ceará. Vai lá. Vamos! Meu Deus, isso aí ainda é alto, não é cobertura. Que derrubou o avanço e forte da minha paixão. Fez eu entender que a vida não está sem você. Fez eu entender que a vida não está sem você. Fez eu entender que a vida não está sem você. Fez eu entender que a vida não está sem você. Que derrubou o avanço e forte da minha paixão. Um dos clássicos desse Brasil. Obrigado. É música que renova o público. Não tem classe A. É impressionante. Não tem classe A.